Olá, eu sou Melissa Laurenti e eu vim trazer uma péssima notícia. Nós não vamos todos morrer. Tá bom? Tá. Se você está numa caverna nas últimas semanas, você não sabe que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou uma investida militar na Síria. E essa investida na Síria é uma ofensiva contra a Rússia, porque afinal de contas estamos numa eterna guerra fria, não é mesmo? Porque o mundo é cíclico e a gente tende a repetir a história, porque aparentemente ninguém estuda ela. Bastou essa notícia sair e está todo mundo apostando numa terceira guerra mundial e desesperados com um apocalipse nuclear e o fim do mundo. Eu vim aqui dizer, gente, que não vai ser dessa vez. E eu falo isso com tranquilidade, de que não vamos ter uma terceira guerra mundial, nem um apocalipse nuclear, porque isso não interessa ao capitalismo do século XXI. Isso interessava, sim, ao capitalismo do século XX, mas no século XXI o capitalismo também deu uma repaginada, deu uns tapas na pintura, né? Mandou um penteado e agora fica feio, né? Fica desagrada feio dizer que você apoia ditaduras, fica feio declarar uma guerra mundial. É muito mais fácil fazer um conflito, um espaço específico para vender armas no meio da crise. Porque é histórico e cíclico também que toda vez tem uma crise, que o capitalismo não funciona, né? Porque a gente já está careca de saber que não foi feito para funcionar o tal do capitalismo. Toda vez que o capitalismo fica mal das pernas, um presidente norte-americano resolve invadir algum lugar para facilitar o comércio, provavelmente de petróleo, para os Estados Unidos. Assim ele garante matéria-prima muito importante, que é o petróleo, e também garante que as empresas armamentistas produzam bastante e que se gaste muito, muito dinheiro, se movimenta a economia, se gere empregos, tudo em troca de morte de alguns soldados americanos e de vários, vários, vários sírios. A situação da Síria não é novidade para ninguém, principalmente para o governo Trump. Não tem o quê? Quatro anos, provavelmente bem menos do que isso, que um bebê sírio foi encontrado numa praia, morto, afogado. E o mundo inteiro entrou em comoção pela Síria, mas essa comoção durou só enquanto a imagem estava na memória, né? Depois que a imagem do menino morto sumiu da memória, as pessoas esqueceram da Síria. Então eu estou aqui que é para tranquilizar você, não os sírios. Os sírios realmente estão fodidos, porque não tem nada, infelizmente, que nós, como sujeitos e indivíduos, podemos fazer a não ser demonstrar a nossa indignação. O governo Temer não vai fechar as portas para os Estados Unidos por causa dessa ofensiva militar. Os governos da Europa não vão se importar com isso. Inclusive tem duas potências europeias auxiliando na invasão da Síria. Ninguém vai fazer embargos econômicos aos Estados Unidos. A Síria realmente está destinada a se fuder. Mas esse vídeo não é para os sírios, que já estão fadados à destruição absoluta. Esse vídeo é para tranquilizar você, brasileiro, que está aí desesperado por uma guerra mundial, dizer que isso não vai acontecer, porque não tem lucro em guerras mundiais mais. Mas a gente fica feio. na propaganda do século XXI, você ser responsável por uma guerra mundial. Inclusive eu queria lembrar a vocês que um ano atrás, esse mesmo governo Trump foi acusado de ter ligações com esse mesmo governo russo, que teria ajudado esse mesmo governo Trump a se eleger. Então como é que esse mesmo governo Trump está declarando guerra contra esse mesmo governo russo? Não está. O que está acontecendo é que essa guerra foi toda arquitetada para ser vendida e não vencida. O que nós já aprendemos bastante com os livros de história, que guerras não foram feitas para serem vencidas. Elas foram feitas para serem vendidas. Elas são vendidas como propaganda, elas são vendidas como terror social, elas são vendidas como equipamento bélico, elas são vendidas como ideologia, elas são vendidas, elas são muito bem vendidas. Elas são um produto com 100% de aproveitamento capitalista. O que não dá é para você, que é uma pessoa pouco de consciência social, uma pessoa da militância e dos movimentos sociais, cair nesse discurso de pânico, de que o mundo vai acabar, que nós vamos ter na terceira guerra mundial. Relaxa, meu bem, a gente ainda vai ter muita coisa para brigar ainda, para evitar a próxima Síria, o próximo Afeganistão, o próximo Líbia, o próximo Iraque. Quando a gente cede a essa pressão, a esse medo, a esse terror vendido com a ideia de uma terceira guerra mundial, nós autorizamos e fazemos a manutenção da veracidade dessa sombra de perigo. E a gente sabe perfeitamente o que acontece com as pessoas quando elas estão sob a sombra do perigo. É exatamente por isso que temos visto crescer o número de governos e presidenciáveis de extrema direita com ideias fascistas e violentas. Porque as pessoas estão com medo da guerra. Então elas precisam se proteger, elas precisam dessa figura masculina, bélica, armamentista, porque o mundo, o mundo enlouqueceu, a gente precisa pegar em armas para se defender. Então, meu amor, por gentileza, bota a mão na consciência, lembra de tudo aquilo que a gente já viu, já estudou na história do mundo. principalmente nas intervenções norte-americanas em países do Oriente Médio. Relaxa, que o mundo não vai acabar. Infelizmente, ele vai continuar em guerra mesmo. Era só isso que eu tinha para dizer. Eu queria que todo mundo... Era só isso que eu tinha para dizer. Eu queria... Era só isso que eu tinha... Infelizmente, é só isso que eu tenho para dizer. Eu queria poder dizer alguma coisa efetiva que a gente faça pelos sírios, pelos palestinos, por todos os outros povos que são pegos no meio do fogo cruzado das grandes potências. Mas eu sou só uma drag queen de peruca no Rio de Janeiro, apenas desesperada. Eu vou sair por ali. Obrigado. E se você está cansada de ver o mundo repetir várias e várias vezes o mesmo roteiro de filme de guerra, não se preocupe, nós ainda podemos apostar todas as nossas fichas na Coreia do Norte e esperar com bastante energia positiva pedir bastante para a Papai do Céu para que ela declare, enfim, uma guerra contra os Estados Unidos, jogam as bombas nucleares em alguns lugares para que essa terra que está gerando igual há mais de 100 anos, enfim, tenha alguma mudança.